A Secretaria Municipal da Saúde começou nesta manhã o cadastramento de cães e gatos da comunidade para castração gratuita dos animais através do Castra Móvel. A ação acontece na Praça Oswaldo Mendonça, no bairro Bugio, em Aracaju, e a nossa repórter Aline Aragão tem mais informações ao vivo. Aline, uma boa oportunidade para as pessoas, para as famílias que têm bichinho de estimação, fazer a castração de graça, evitar doenças e evitar também controlar, na verdade, exercer um controle sobre a população de animais aqui em Sergipe. Bom dia. Muito bom dia, Tamiris France. Bom dia você que assiste ao Sergipe no Apoiseta, Tamiris. Uma excelente oportunidade para quem tem animais domésticos, cães e gatos, machos. Esse é um dos critérios para a castração e uma ação que atende aí uma lei municipal aprovada no ano passado. Eu estou aqui com a gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju, a Marina Sena, para falar sobre esse cadastramento que começou ontem e hoje é o último dia. Não é isso? Muito bom dia. Bom dia. Hoje é o último dia. Caso a gente não consiga um número considerável de animais, a gente vai estar com o cadastramento novamente na semana que vem, quando a gente começar as consultas dos animais que foram cadastrados ontem e hoje. Nesse momento é só para os moradores ali do bairro Bugio, daquela região? Isso. Os moradores do bairro Bugio que tenham animais, cães e gatos, machos, com idade de 5 meses a 8 anos de idade. Aí nesse momento é feito o cadastramento desses animais? Em que momento é feita a cirurgia e quais os critérios para que esse animal possa ser operado? Após o cadastramento nós agendamos a consulta. Na consulta a gente faz todo um exame clínico e avaliação do animal, vacinação, vermifugação e aí aquele animal que for considerado bem de saúde, ele é encaminhado para a cirurgia. A gente agenda o dia da cirurgia e ele vai no dia certinho. É feito também aí uma avaliação do tutor e tem um número, uma quantidade de animais que a pessoa precisa ter, um limite de animais em casa? Isso. O tutor deve ter a renda de até um salário mínimo e meio e os animais, eles têm, o tutor tem que ter até 5 animais, ele pode cadastrar até 5 animais, seja cães ou seja gatos. Marina, hoje até que horas? Hoje até meio dia, mas caso alguém tenha interesse pode entrar em contato com o centro de controle de zoonoses. Muito obrigada pelas informações e participação. Você que tem um gato, um cachorro em casa, macho, né, são animais machos, como eu falei, de até 8 anos de idade, não perde essa oportunidade de castrar o seu bichinho, evitar como você falou, né, Tamiris? Aí o crescimento descontrolado da população animal na residência, no bairro, a gente costuma ver animais abandonados, gatos, filhotes abandonados, cães abandonados e o castramento vai ajudar a proibir, né, proibir esse tipo de ação, Tamiris? Com certeza, controlar essa população para que os bichinhos nasçam, tenham qualidade de vida e tenham lar, né, já que não se pode ter, então vamos castrar para controlar essa população sim, todo mundo então do bairro Bugio convidado. Obrigada Aline, até já.